Boa tarde, este é um apartamento T3 que fica situado num bairro periférico aqui da cidade, que tem a cozinha equipada, tem varandas em quase todos os compartimentos, só com a exceção de um dos quartos é que não tem, tudo o resto tem varandas, tem esta lavandaria enorme e a dispensa ali dentro, a sala com recuperador, tem esta sala aqui com recuperador que aquece a casa, portanto serve o sistema de aquecimento central está ligado através de radiadores, mas pode ser feito através do recuperador, tem varandas a toda à volta, vê-se a serra da estrela e ainda um bocadinho da do caramuço, nos pusemos ali numa das pontas, aqui tem um bom quarto, os quartos são todos bons também, com boas áreas, tem 3 roupeiros embutidos, tem uma boa garagem fechada, com entrada direta pela rua e com comando, portanto, a única coisa que ele precisa é de uma pintura geral, o apartamento está perfeitamente habitável, não é? Agora podem ou não gostar deste tipo de acabamentos, mas ele está perfeitamente habitável, aqui este quarto não tem roupeiro, mas temos ali um dos quartos, deste estanto, a partida fica cá, pronto, depois temos então a garagem fechada, um arrumo no sótão, é um apartamento bom, boa exposição solar, localizado junto ao centro da cidade, só tem uma particularidade, é um terceiro andar e não tem elevador, ok? Obrigada!